Fala galera, eu sou o Matheus e hoje eu vou falar a respeito do fundo imobiliário HGCR11. É um fundo que está dando o que falar ultimamente porque está entregando dividendos maiores. Neste vídeo eu vou levantar todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. E se você quiser ficar antenado a respeito de fundos imobiliários com conteúdos que vão direto ao ponto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Vamos lá então para eu não ficar enrolando. E aqui temos que o HGCR11 é um fundo de papel porque ele investiu em recebíveis imobiliários. No último ano ele entregou um dividend yield de mais de 13%. É um bom dividend yield. Atualmente ele está sendo negociado a R$101,09. Mas o seu valor patrimonial por cota está em R$102,43. Ou seja, temos um desconto de aproximadamente 1%. Então é um fundo que está pagando muito e ainda está descontado. Vamos ver se ele está valendo a pena. Temos aqui que atualmente ele tem mais de 74 mil cotistas. Logicamente ele possui uma boa liquidez. Vemos aí que no último mês ele teve uma liquidez média diária de mais de R$3 milhões. Esse número aqui, acima de R$1 milhão de forma diária, na minha opinião é excelente. Isso mostra que o fundo tem várias pessoas comprando cotas e várias pessoas vendendo cotas. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer isso de forma rápida. Mas quem já me acompanha aqui já sabe, eu não gosto de olhar apenas um mês. Eu gosto de olhar um histórico. Então daqui a pouco a gente olha isso. Porque eu quero te mostrar alguns dados, os dados mais gerais do fundo imobiliário. Vejamos o que ele teve seu início em 2009. Então já é um fundo bem antigo e também já é um fundo bem robusto. Possuidor de um patrimônio líquido de quase R$1,5 bilhão. Ele é administrado pela Credit Suisse, que muitos consideram uma excelente administradora de fundos imobiliários. Que cobra as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 0,8% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Temos também uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, 110% da taxa média de captação do CDI. Na minha opinião, eu não sou muito enxergado em taxa de performance. Ainda mais quando é sobre o CDI. Beleza que aqui está em 110% do CDI. Mas mesmo assim, eu considero esse benchmark aqui fraco. Poderia ser, por exemplo, o CDI mais 6, 7, 8%. Não só 110% do CDI. Mas continuemos aqui porque eu sei que muitos investidores, infelizmente, não se ligam aí no valor de taxa que está pagando. Vamos olhar aqui então o histórico de liquidez. E aqui temos o seguinte. No último mês, ele teve um volume financeiro no mês inteiro de mais de R$60 milhões. Quando eu olho o volume do mês inteiro, na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez, isso aqui tem que ser superior a R$30 milhões. Que é o caso aqui desse fundo. E não somente de um mês. Quando a gente olha aí vários meses passados, o ano inteiro de 2022, ele teve uma ótima liquidez. Afinal, ele tem mais de 70 mil cotistas, né? Então, é muito fácil comprar a cota do fundo. E é muito fácil você vender as cotas do fundo imobiliário. Quanto à rentabilidade, eu também sempre gosto de olhar essa aqui. Claro, quando isso aqui é possível, eu gosto de comparar a performance do fundo imobiliário com a performance do IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. Na minha opinião, para um fundo ser bom, eu tenho que ao menos superar esse índice, né? Vejamos aqui que desde o início do fundo, a sua cota de mercado ajustada com os dividendos, ele teve um retorno de mais de 300%. Mas aqui não tivemos o retorno do IFIX. Eu sei que o IFIX, ele teve o início dele em 2012. Então, a gestora poderia colocar, né? Pelo menos aqui a partir de 2012. Mas beleza, olha só o que a gente tem aqui no gráfico. Então, vemos aqui que a maioria do tempo, essa linha verde aqui, que é o IFIX, ficou acima do fundo imobiliário. Ou seja, isso aqui é um ponto negativo, né? Porque, historicamente, o fundo vem perdendo para o IFIX. Beleza que aqui, ele pariou com o IFIX. Deixa eu marcar aqui para você. Ele pariou com o IFIX. E agora ele está ganhando do IFIX. Mas, até o momento, isso aqui é um ponto negativo. Porque o fundo, ele realmente vem, historicamente falando, perdendo para o IFIX. Então, vamos olhar isso aqui para a gente ver se o fundo vai continuar em cima do IFIX. Então, temos aí um ponto negativo. Vamos continuar aqui para a gente ver o portfólio do fundo imobiliário. E vejamos que a maioria dos recursos, ele investe em CRIs. Afinal, isso aqui é um fundo de papel. Mas ele também tem cotas de alguns fundos imobiliários. E também tem um dinheiro ali em caixa que pode utilizar para comprar mais ativos, né? Ou aumentar alguma participação aí em algum ativo que ele já possua. Vamos aqui, então, ver a quantidade de ativos que o HGCR11 possui em carteira. Na sua parte de CRIs, está passando aí na tela para você, ele possui participação em 41 CRIs. Já na sua parte de fundos imobiliários, infelizmente, aqui nesse documento, que é o relatório gerencial, eu não achei quantas cotas e quais fundos imobiliários o HGCR11 possui em carteira. Isso, na minha opinião, é um ponto negativo. Mas vamos continuar aqui, então, e nos aprofundar nesse CRIs, que é a maioria, né? Depois de falar aqui do fundo imobiliário. Quanto à sua classificação de risco, o chamado rate, vejamos que praticamente 50% é de B para menos e 50% é de A para mais. Isso aqui é bem tranquilo, já mostra que os CRIs não são tão arriscados assim. Pelo menos eu espero. Vamos olhar daqui a pouco o LTV, que eu gosto de chamar de percentual de garantia, para a gente saber se esses CRIs possuem boas garantias. Vejamos aqui a diversificação por securitizadoras. Ah, Matheus, o que é uma securitizadora? Isso aqui é uma companhia que faz o quê? Ela transforma dívidas em CRIs, ou seja, em títulos negociáveis. Vejamos aqui que esses CRIs foram emitidos por diversas securitizadoras. Temos aqui a Planeta, temos aqui a OPEA, temos aqui a Forte e todas essas outras, conforme você está vendo aí na tela. Na minha opinião, é uma diversificação bem inteligente. Quanto maior a diversificação, tem diferentes formas aí, eu gosto bastante. Já na parte de exposição dos CRIs, temos aqui o seguinte, 39% desses CRIs são do mercado de logística, temos aqui 38% do segmento de varejo, 16% do segmento residencial e o restante em educacional, hotel e quase nada em saúde. Também é uma boa diversificação e eu gosto bastante. Vamos então aqui ver o LTV desses CRIs. E vimos aí que a maioria desses CRIs possuem aí um LTV que varia de 20% a 80%. E quanto maior isso aqui, quanto maior esse percentual, menos garantias, é isso mesmo, menos garantias os CRIs possuem. Mas aqui está tranquilo, porque entre 40% e 60% temos aqui 35%. Entre 20% e 40% temos aqui 26%. Entre 0% e 20% temos aqui 5,7%. Isso aqui já mostra que esses CRIs realmente possuem boas garantias. Por isso que, na minha opinião, os riscos desses CRIs são medianos. E por isso, faz muito sentido o HGCR11 não estar pagando mais do que 14%, 15%, 16% de dividend yield. Mas vamos ver aqui os indexadores. E vejamos, 53% da carteira estão indexados ao IPCA mais 7,3% e 46% estão indexados ao CDI mais 3,5%. Na minha opinião, isso aqui são excelentes rentabilidades. E um ponto bem importante é isso aqui. Historicamente falando, o ano de 2022 foi o ano que o HGCR11 mais pagou dividendos. Vejamos, deixa eu tirar isso aqui. Vejamos, em 2016 ele entregou o ano inteiro 6,85. Em 2017, 9,82. Depois entregou 9,69. Depois 8,60. Abaixou um pouquinho em 2020, você sabe, teve toda uma crise. 6,65. Voltou aqui a se recuperar 10,39. E atualmente, em 2022, já entregou mais de R$12,00, isso no ano inteiro, por cota. Então a gente já vê que o HGCR11 vem sim aumentando seus dividendos. Isso, na minha opinião, é bem interessante. Então vamos lá, vou juntar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o HGCR11 vale a pena. E não se esqueça de dar o like aqui se você está gostando desse conteúdo para eu saber que isso aqui é relevante e eu continuar entregando outros conteúdos parecidos. Vamos lá que eu vou começar pelos pontos positivos. E temos o seguinte, o fundo possui uma excelente liquidez, afinal ele tem mais de 70 mil cotistas. Então é muito fácil você comprar a cota do fundo e é muito fácil você vender as cotas do fundo. O outro ponto positivo é que ele é bem diversificado em mais de 40 ativos. O outro ponto positivo é o seu dividend yield. No último ano, ele entregou mais do que 13%. Isso, na minha opinião, é uma excelente rentabilidade. Ainda mais porque esses CRIs aqui do fundo não são tão arriscados. Eles possuem aí, na verdade, um risco mediano. E o último ponto positivo é o seu preço. Atualmente, ele está sendo negociado com aproximadamente 1% de valor mais barato do que o seu valor patrimonial. Eu sei, é baixo, mas não deixa de ser um desconto. É melhor você comprar algo com 1% de desconto do que 1% mais caro. Dito isso, então vamos para os pontos negativos. E temos o seguinte, a maioria do tempo o fundo perdeu para o IFIX. Eu sei que agora ele começou a superar o IFIX e a gente tem que ficar acompanhando isso caso você queira, né, invertir aqui nesse fundo imobiliário. Mas a maioria do tempo, até o momento, ele vem perdendo para o IFIX. O outro ponto negativo é que eu não encontrei no relatório gerencial, não sei se foi por vacilo ou se foi porque não está lá mesmo, mas eu não encontrei os fundos imobiliários que o HGCR11 possui em carteira. E eu sempre gosto de saber todos os ativos que o fundo possui em carteira. E o outro ponto negativo é essa taxa de performance que eu achei bem salgada. De 20% do QCD, 110% do CDI. Sendo que a maioria do post-poli do fundo está indexado ao IPCA e não ao CDI. Mas beleza, quando eu levanto aqui todos esses pontos, seja os pontos positivos e os pontos negativos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, isso aqui de forma alguma é recomendação de investimento. E por causa desses pontos negativos, na minha opinião, o HGCR11 não vale a pena. Mas se você não se importa tanto com esses pontos negativos, temos aí um fundo imobiliário com excelentes pontos positivos. E aí, para você, o HGCR11 vale ou não vale a pena? É isso, fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. E nos vemos no próximo vídeo. E aí, para o próximo vídeo.